Então, pessoal, lembrem que nós temos uma proposta maravilhosa para vocês. O curso de extensão ou pós-graduação em terapia vibracional quântica totalmente presencial. Nós vamos ter esse toque, esse convívio, essa energia maravilhosa entre as pessoas e também entre os professores e os alunos. Essa troca é maravilhosa mesmo e a gente está ofertando esse curso em vários lugares do país, até fora dele. Lembrem de que o curso terapia vibracional quântica é um curso que muda paradigmas. Nós estamos mostrando o quanto que as teorias quânticas trouxeram para nós de capacidade de entendimento. Que o nosso ser é um ser de luz, é um ser quântico, é um ser que está vivendo uma experiência material, como diz Amity Goswami no livro Médico Quântico. Mas nós somos energia e nós temos que aprender a usar primeiro a energia para resolver os nossos problemas. As situações, a gente pode, através do entendimento das terapias ligadas com a energia, nós podemos inclusive modular e arrumar o nosso organismo. E com este curso, vocês vão ter a capacidade de utilizar um sistema novo, o sistema floral de ação quântica. É uma terapia integrativa que faz com que, usando esta base, vocês consigam ampliar e aumentar a capacidade de cada um de vocês em resultado. É tudo que os pacientes querem, é tudo que as pessoas querem estar bem. Então, eu estou dando aqui a ideia para vocês de fazer um curso de aumentar a resolutividade totalmente presencial. Mas, não para por aí. Vocês vão ter bônus, vocês vão ter a possibilidade de plataforma do EAD todinha para vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se vocês quiserem, é opcional, mas quem não vai querer, né? Vocês vão rever as aulas todas que vocês tiveram presencial, algumas com o mesmo professor, algumas gravadas com outros professores. Mas, vocês vão rever. Porque nada é melhor para aprender profundamente alguma coisa do que você ver novamente aquilo. Tem um ditado maravilhoso que diz assim, sempre aprendemos coisas novas revisando as velhas. Além dessas aulas, vocês também vão ter várias aulas que não estão no presencial, mas estão disponíveis na plataforma. Então, este é um curso imperdível.